Sua pegada é boa e minha busca é ter viciante Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi mas foi de não ter dado antes Vai, dado antes, vai, dado antes Vai, refundi mas vai, foi de não ter dado antes Vai, dado antes, vai, refundi mas vai, foi de não ter dado antes Eu dei arrependi, arrependi de... Eu dei arrependi, eu dei arrependi Eu dei arrependi, eu dei arrependi, eu dei arrependi Sua pegada é boa e minha busca é ter viciante Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi de não ter dado antes Eu me arrependi mas foi de não ter dado antes Eu dei arrependi, eu dei arrependi Eu comi mas foi de não ter dado antes Eu me arrependi mas foi de não ter dado antes Obrigado.